O canto coral é um dos mais antigos agentes sonoros coletivos. Nos dias de Salomão, nas festividades, os levitas eram responsáveis não só pela educação musical e vocal, mas também pelas escalas de cultos para todas as cerimônias da época. A partir da reforma protestante, o coral, enquanto forma musical, se torna popular, saindo dos recônditos das igrejas e ganha as ruas como manifestações de culto dominical e eram executados em forma festiva na frente das casas dos cristãos. Lutero, que era músico, organizou e propagou em toda a Alemanha melodias populares e o canto gregoriano, com o objetivo de que os fiéis entendessem o que estava sendo cantado. Lutero usou a música através do canto coral para estabelecer uma nova relação entre a igreja e a comunidade. Em todos os séculos, a música foi fundamental no processo de conduzir as pessoas ao sagrado. Mais do que qualquer outro aspecto da vida humana, a música se faz entender por sua linguagem simples e universal. Ela foi capaz de se adequar às mais diversas culturas para expressar em harmonias e melodias os momentos e experiências mais marcantes do cristianismo. Já está comprovado o quanto a música tem influência sobre o emocional e todos os que cantam afirmam o quanto são revigorados. A música não diminui a dor e nem a encobre, mas proclama que Deus está presente em meio às nossas dores e é maior que elas. Mesmo nesse período de isolamento, é possível se sentir junto, através do canto coral, cada um se ajustando a uma nova realidade e achando soluções para continuar estimulando uns aos outros para produzir este espetáculo, que é a música. Por causa da pandemia, estar distante e isolado não é mais sinônimo de falta de afeto e abraço, porque a música tem o poder de trazer proximidade, fazendo quem canta e quem ouve se sentir amado e abraçado. E é por isso que exaltamos o nome que está acima de todo nome, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. 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 Arcanjos os rastrai O reino do glorioso Deus Com glória a Deus O reino do glorioso Deus Com glória a Deus Cristo, Cristo Jesus Cristo O reino do glorioso Deus O reino do glorioso Deus O reino do glorioso Deus O reino do glorioso Deus